Salve, salve galera, aqui é o Raul E no vídeo de hoje a gente vai começar a Minecraft 5 É exatamente isso galera, a série mais clássica do canal Vamos começar hoje, certo? Eu sei que não é das antigas aí, que eu sei que chegou muita gente nova Do Stonks e do Ultimato E o que que consiste a Minecraft? A Minecraft é a gente fazer uma série de modpack Usando os mods mais novos que existem Aqueles mods que acabaram de sair Pra gente trazer o conteúdo fresquinho, novinho Novidade pra vocês, coisa que vocês só vão ver nesse canal Certo? E é isso galera, deixa o gostei Se inscreve no canal e bora jogar Bom, vamos lá galera, vocês viram que já caiu um livro aqui na minha mão Deixando um rastro de magia aqui, ó Que eu não sei do que que é esse aqui O que é esse aqui? O que? On Dynamics Integration Integration Dynamics Eu não sei o que que é isso Or Long Automations Tem muitas coisas aqui O lance é o seguinte galera Pra quem gosta de Minecraft Survival com mods Certo? Estilo Nofaxuland Estilo esse tipo de série É a Minecraft O que que a gente vai fazer? Qual que é o nosso grande objetivo nessa série? Além de explorar todos os mods E ver todas as novidades, né? Do Minecraft 1.16 Em um dos melhores modpacks de todos Que é o All The Mod 6, galera É ele que é o modpack dessa série A gente vai tentar fazer a vila industrial Certo? Uma vila inteira Voltada pra produção de coisas, galera Farms e entre outras coisas, certo? Uma vila inteira Pensa numa vila industrial Onde tudo é voltado pra mineração Coleta de recursos Coleta de recursos Automoções E farms E farm, farm everyday Então é isso, galera Esse é o nosso grande objetivo na Minecraft 5 desse ano Todo ano tem uma Minecraft 5 Ano passado não teve Mas esse ano vamos voltar Todo ano ter uma Minecraft 5 Que nem era no passado, certo? Já vou mostrar pra vocês aqui Que é o seguinte Nosso grande objetivo Vai ser construir Um setor industrial Mas isso não impede Da gente explorar Curio Curio Ó Eu conheço esse mod Esse mod é um mod de dungeon Certo? Tem uma dungeon lá embaixo Lá Que é cheia de recursos Cheia de bichos Só que a gente entrar lá Agora a gente vai morrer Mas como eu sou doido Eu vou entrar Mas não quero nem saber, mano Opa Ih, que susto Meu Deus do céu Meu O que que aconteceu? Caraca, mano Vocês viram? Era uma abelha de TNT, galera Sim Aqui tem abelhas de minérios, galera De recursos Abelhas de recursos Cara, tomei um susto Cabelinha, velho Meti a mão nela E ela explodiu, cara Santo Cristo Redentor Meu Deus do céu Eita lasqueira Tem uma tataruga gigante ali, mano Olha o tanto de coisa Que tem lá pra dentro Isso aqui é as dungeon, galera Isso aqui é as dungeon Olha lá Mob trap É, mob trap não Mob spawner Minecraft Eu gosto de começar nas vilas, mano Vamos procurar nas vilas Vocês viram uma abelhinha de esqueleto, cara Não sei se vocês chegaram a ver Olha lá 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 Olha que bonitinha, galera Olha a abelhinha de esqueleto, galera Que lindinha, cara Galera, ó Oh, vai Galera, aqui nessa série Nesse mod pack Temos recursos Temos abelhas que dão recursos Mas não são aquelas do forestry, não Que são abelhas, mas na verdade são só itens Aqui não Os caras pegou e fizeram o mesmo Muito legal esse mod pack, né, galera Ó as vaquinhas O único problema desse modpack É que ele é um modpack experimental Que é a alma da Minecraft É a gente jogar as coisas Assim que elas saírem Então a gente corre o risco de enfrentar muito bug Muito bug, mapa crashar Tem que estar fazendo backup sempre Quase sempre as Minecraft que eu já fiz Elas sempre acabam Por mapa corrompido Vamos torcer pra que não aconteça nessa aqui A gente vai morar A gente vai construir um setor industrial Tá ligado? Então, ó A casa da bruxa Sapo, tem tudo aqui Ah, velho Eu vi o que que era da bruxa, velho Não, sai, sai, sai Caraca Tem sapo aqui mesmo, mano Nossa, o porquinho do Harald Prime Ai meu Deus, ai meu Deus, a bruxa tá vindo atrás de mim Deixa eu comer, deixa eu comer Me dá uma fruta aí Ai, cara, vou morrer, velho, não vou nem começar o jogo Eu vou morrer Meu Deus do céu, velho Caraca, para de me perseguir, bruxa Meu Deus Olha, já tô envenenado Ai, caramba Só que que eu fui lá ver o que que era Ai, meu Deus do céu Caraca, o que que é isso? Olha, Zed, Zed imundo Olha, que legal A gente achou uma stone perdida aqui, velho Nossa, galera Olha lá que da hora O que que é isso? Caraca, mano Olha isso Slipping Credo Que bicho estranho Vamos correr, vamos correr Certo, vamos ver se a gente acha uma vila, cara Se a gente achar uma vila A gente consegue sobreviver Olha lá Olha lá Olha lá Falei, falei Olha aqui a vila Tava atrás da gente, velho Nossa, tem uma mina aqui Olha lá, Scar O trilhozinho Vamos lá, galera Vamos lá Nossa Que abelha é essa daqui? Que bonita Abelha de carvão, eu acho, velho Nossa, tem até fantasma aqui, mano Meu Deus do céu Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora, mano Nossa Essas maçãs aqui Dá pra comer, não dá, não? Meu Deus Não dá pra colher, não, velho Olha, olha Aqui tem golem Aqui tem golem Já era, já era Já era, já era Já era Não tem como Deixa eu dormir aí, mano O golem vai proteger a gente Achamos a vila, galera A vila que eu queria A vila que eu precisava Achei Olha que beleza Comida Agora sim, fi Agora estamos de boa, galera Caraca, que vila bonita, cara As vilas do Minecraft já estão mudadas, ó Tem algum mod que melhore as vilas, cara Caraca, que abelha é essa aqui, mano Olha que abelha linda, cara Deixa eu ver Não consigo ver Meu Deus É... É... Nossa, não dá pra ver, não Ela é muito rápida, cara Spider Bee Spider Bee Que linda, cara Olha isso Nossa, o que é isso aqui? Resource Bee O que? Honey Level Resource Bee Caraca, que da hora, cara Que irado, velho Olha as abelhas Tem abelha de tudo, mano Olha isso aqui Que bonitona, cara Nossa, ela muda de cor É de die, é de die, é de die, é de die Olha, ela muda de cor Que abelha linda, cara Nossa, que abelha linda, mano Olha essa daqui, cara Todas as abelhas, galera A Ana vai pegar todas A Ana vai pegar todas A Ana vai pegar todas, galera A abelha vai ser a principal fonte de recursos da gente aqui, mano Nossa, que irado, cara Que irado, mano Deixa eu ver Fazer a nossa vila industrial por aqui mesmo Tá ligado? Tá cheio de abelha, bonito Olha que legal E aí? E aí, Slim e Smiliguido Tudo bem? Tudo bem, Smiliguido? Smiliguido Oi, Smiliguido Eita Aqui vai ser nosso império Vai ser nosso setor industrial, galera Olha que maravilha Do lado dessa vila aí, ó A gente vai iluminar essa vila Pra ela ser o nosso abrigo E a gente vai fazer nosso setor industrial aqui, cara Olha que maneiro Nem precisa limpar muita área, tá ligado? Tem biomas mais da hora? Tem Tem esse bioma de pinheiro aqui Mas a gente pode trazer esses pinheiros pra cá Só que eu não quero ficar perto desses biomas não Porque esses biomas costumam dar lag pra cacete Mas a gente vai ver também A gente vai dar uma explorada, ó Caverna Vai dar uma olhada por aí Vamos tentar conseguir todas as minhas abelhinhas Então a gente vai ver muito bioma maneiro, tá ligado? Só que aqui Como é mais, tá mais abertão assim, ó Acho que é mais fácil a gente começar por aqui Já mandar vendo as construções aí, ó Já puxar lá pra trás E é isso, certo? Bom, esse é o... Olha aqui o bauzinho Ó, que da hora, mano Achei um bauzinho Já ia me despedir, mas tá aqui, ó Tá aqui, rapaz Oxi O que que é isso? Cristal elemental Tal, cara Olha isso Yeah, Crystal Deixa eu vir pra cá pro topo do mundo Pra falar pra vocês que É isso aí, galera A Minecraft 5 voltou Avisa todo mundo aí Certo? Minecraft 5 é uma série que... É a série mais clássica do canal E é uma das séries que eu mais gosto de fazer Porque aqui a liberdade fala mais alto Certo? A criatividade fala mais alto Beleza? Então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Um grande abraço E... Valeu! Tchau! 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 Tchau!